Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Eu sou Ana, violinista da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, a nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos Criando Músicas Novas Através da Improvisação com Rodrigo Frantim. Curta o nosso canal e compartilhe também. Criando Músicas Novas Através da Improvisação Olá, seja bem-vindo. Aqui é o Rodrigo Frantim, músico, compositor e pianista. E hoje eu preparei uma aula especial para você. Criando Músicas Novas Através da Improvisação. Essa é uma aula que exige o conteúdo básico. Você que já entende de campo harmônico, já sabe montar acordes, já conhece a escala maior, a escala menor. Então, vamos começar. A improvisação é hoje em dia um recurso que está quase que exclusivamente associado à música popular, principalmente no meio do jazz. Entretanto, isso nem sempre foi assim. Ouvimos histórias a respeito de Johann Sebastian Bach, sobre o fato de ele improvisar fugas inteiras, sobre uma melodia pré-estabelecida, três, quatro, cinco vozes. Tamanho era seu domínio da técnica. Se paramos para analisar diversos trechos das sonatas de Beethoven para piano, nós podemos questionar se o compositor pensou aquilo nota por nota, ou se esses trechos não eram frutos de improviso ao piano, que ele fluía livremente e depois registrava na partitura. O fato é que nós podemos sim nos valer da improvisação para criar músicas novas, mesmo que essas músicas não tenham sua linguagem associada ao jazz. O que vai mudar é apenas a abordagem. Além disso, é muito positivo que o compositores de formação inudita tenha a capacidade de improvisar, pois o improviso é uma das maneiras mais eficazes para manifestar o caminho da intuição e, em muitas ocasiões, é a única solução que resta quando a mente racional, fria e calculista, se esgotou no processo de elaborar uma obra musical. Agora vamos entender de que forma nós podemos começar esta prática. Entendendo como funciona o improviso no jazz, que é a forma de música improvisada mais acessível que temos hoje em dia, agora entendemos que o improvisador erudito vai lidar com duas diferenças fundamentais apenas. A primeira é que a harmonia não está pré-estabelecida e a segunda é que o tempo de duração da peça também não, o que também inclui a forma da peça. A única coisa que vai diferenciar o músico erudito improvisando de um músico popular, e aqui eu falo mais precisamente do jazzista, é que na música popular se improvisa em cima de uma música que tem uma harmonia pré-estabelecida, ou seja, a sequência de acordes é fixa e se repete. Dessa forma, o músico solista apenas improvisa uma melodia e esta melodia deve durar por pelo menos uma sequência completa desses acordes, que nós chamamos na linguagem do jazz de coros. O acompanhamento no jazz também é improvisado pelos instrumentos que exercem a função rítmica e harmônica, como o piano, a guitarra, o baixo, mas ela é improvisada apenas em termos de arranjo, na disposição das notas. A harmonia pré-estabelecida deve sempre ser respeitada. Assim, o que o compositor precisa é de uma ideia coerente, ou seja, um motivo musical, que tenha sentido melódico, harmônico e rítmico. E quando tocado, ele cria a sensação no ouvinte de que a música deva continuar se desenrolando. Essa sensação de que a música deve continuar é o fluxo no qual o compositor se entrega a improvisar pela continuidade da música. É a onda que ele mesmo cria para surfar. A partir daí, é preciso então saber surfar, o que no caso do compositor é ter um repertório internalizado de soluções harmônicas, melódicas, assim como alternativas de arranjo, ou seja, a forma de dispor esse conjunto de notas. Então, aqui, nós já desgrudamos a improvisação do contexto do jazz. Agora, nós estamos livres para explorar esse recurso em qualquer contexto musical, para criar qualquer tipo de música, seja ela baseada em harmonias simples ou complexas, de um estilo clássico e jocoso como Mozart, até um estilo mais profundo e contemplativo como Debussy. Toda vez que vamos improvisar, é preciso ter consciência de que nada surge do nada. Todo improvisador tem uma estratégia, ou seja, um conjunto de padrões previamente treinados que serão apenas reorganizados de uma maneira nova. Diante das infinitas possibilidades que temos, precisamos escolher uma ideia apenas, um acorde, um motivo ou até mesmo uma progressão harmônica, que será o nosso ponto de partida. A partir dessa primeira escolha, o caminho a seguir fica bem mais claro, pois já não temos mais a possibilidade de fazer tudo o que sabemos fazer. Cada ideia musical vai ter contida nela mesma um conjunto limitado de soluções que só irão coerentes e naturais para a sequência. Mas o que é que determina essa coerência? A música é uma forma de linguagem que é universal e foi sendo desenvolvida pelo método empírico. Assim, aquilo que soava harmônico, fluido e natural, ou aquilo que gerava forte impacto, expectativa, aprendendo o ouvinte, ia sendo repetido e reaproveitado pelas próximas gerações de músicos. O fato é que a arte espelha a vida e a música que soa bela para nós é aquela música que de alguma forma espelha quem somos ou quem achamos ser em maior ou menor grau de profundidade. Podemos fazer uma correlação dos elementos da música com o nosso corpo humano. Toda música tem uma pulsação que pode ser mais lenta ou mais rápida, se assemelhando ao nosso coração. A melodia, para nos prender a atenção, é o sensor cantável. Isso, ela precisa respeitar a necessidade natural do ser humano de respirar, tendo momentos de pausa entre as passagens que geralmente crescem até atingir um ápice melódico e decrescem até dar lugar à próxima pausa para a respiração. Se damos um tiro de 100 metros numa pista de corrida, iremos precisar de um tempo para se recuperar até dar o próximo. E na música, a mesma coisa. As melodias mais marcantes costumam ter a proporção certa entre passagens lentas e passagens rápidas, espelhando as nossas necessidades de repouso depois de muito esforço. Não suportamos correr na máxima velocidade por muito tempo e também ficamos entendiados quando algo é parado demais. Assim, observar e compreender a vida humana é uma grande chave para encontrar os caminhos de uma música equilibrada e harmônica, pois as medidas estão em nós mesmos enquanto seres humanos. Da mesma forma, estudar as grandes obras dos mestres da música, como Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, também aceleram nossa compreensão e absorção do que realmente funciona na música nesse objetivo de alcançar a expressividade. É como viajar para uma estrada que já está pavimentada, sem precisar abrir caminho numa mata virgem. Em suma, podemos resumir que aprendemos música escutando música, isso é, permitindo que a música entre em nós e dando atenção a toda e qualquer sensação que ela nos traz, por menor que seja. Daí, nós nos perguntamos que elementos dessa música e em que momento que eu escutei me fizeram sentir essas sensações e por quê? Nós falamos e escrevemos na mesma proporção de qualidade que lemos e escutamos. Como eu falei anteriormente, é preciso incorporar uma série de padrões musicais, ou seja, situações musicais previamente treinadas que envolvam harmonia, melodia e ritmo, as quais nós vamos apenas ordená-las de forma espontânea. Aqui o exemplo será no piano, mas isso pode ser transferido e adaptado para outros instrumentos harmônicos, como o violão ou a harpa, por exemplo. Então, para começar, estou trazendo um exemplo de uma progressão muito simples, uma progressão harmônica que é das mais usadas na música popular, que é 1, 4, 5, ou seja, o primeiro grau da escala maior, o quarto grau e o quinto grau. No caso, eu peguei a tonalidade de Sol maior. Então, nós só vamos ter o Fá sustenido de nota diferente e o primeiro grau vai ser o acorde de Sol maior, o quarto grau o acorde de Dó maior e o quinto grau o acorde de Dó maior. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ganhar intimidade com esses sons individualmente, no caso, são todos acordes maiores, ou seja, a tônica, a terça maior, a quinta justa e ganhar também intimidade com as passagens entre eles, ou seja, ouvir bem a passagem. Passagem do primeiro grau para o quarto, do quarto de volta para o primeiro. Brincar com isso. Brincar é muito importante para a gente ir incorporando os elementos da música. Agora, vamos brincar também com o D maior. Ouvir a passagem do D maior para o Sol maior. O D tem a função dominante. Mesmo sem a sétima, a gente sente na progressão que o D maior tem essa característica de dominante, de chamar a volta do Sol maior. Posso também explorar e devo explorar alternar entre o quarto e o quinto. Ok? O que é possível fazer também e a gente deve fazer é explorar todas as possibilidades de inversões. Posso começar com o Sol maior aqui. E... Sabendo que a melodia deve sempre repousar sobre a fundamental, a terça ou a quinta de cada acorde para soar bem, e que podemos progredir livremente entre esses três acordes, eu vou fazer um breve improviso. ritmicamente falando, usarei um compasso de quatro por quatro e farei o acompanhamento de forma arpejada, colocando de vez em quando alguma nota de passagem. Veja como ficou. O que é possível? O que é possível? O que é possível? Agora para o próximo exemplo, nós vamos aumentar um pouco a nossa liberdade. Nós vamos acrescentar três acordes, os acordes menores do campo harmônico maior de G, o segundo grau, o terceiro grau e o sexto grau, quais que são? Segundo grau, A menor, terceiro grau, Si menor e o sexto grau, Mi menor. Veja como ficou o exemplo. A menor, terceiro grau, Si menor e sexto grau, Se menor e sexto grau, Se menor e sexto grau, Se menor e sexto grau. Amém. Agora, para o próximo exemplo, nós vamos utilizar os mesmos acordes, só que nós vamos acrescentar mais um, o Bm7m, porque ele vai nos dar a possibilidade de modular para o relativo menor, o relativo menor de Gm é o Em, e esse B dominante é o dominante do Em. Além disso, nós vamos mudar o padrão do acompanhamento, agora vai ser 3x4, nós vamos fazer um acompanhamento de valsa, bem simples, beleza, vamos ver como ficou esse exemplo. Amém. Gratidão por me acompanhar até aqui, se você compreendeu o processo que foi apresentado, fazer uma música improvisando é reordenar espontaneamente aquilo que já foi propriamente composto e estudado. Ou seja, sempre que quisermos improvisar uma música com elementos melódicos, harmônicos ou rítmicos diferentes, devemos isolar esses elementos e incorporá-los um a um. Tratando a música como linguagem, isso é a mesma coisa que enriquecer o vocabulário quando estamos aprendendo um novo idioma, por exemplo. Então, forte abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. O que é isso?